Um dos mais importantes grupos de rock dos últimos tempos, o Nirvana, lançou seu álbum de estreia no dia 15 de junho de 1989. Bleage foi gravado pelo selo independente Sub Pop, em Seattle, Washington, entre os meses de dezembro de 1988 e janeiro do ano seguinte. O vocalista da banda, Kurt Cobain foi o compositor de quase todas as 11 faixas do disco. Ele só não escreveu Love Bus de Robby Van Leeuwen, um cover da banda Shocking Blue. Entre as músicas mais conhecidas do disco estão, About a Girl, e Bleu. Mais tarde, durante entrevistas, Kurt Cobain disse que se sentiu pressionado para compor Bleage, pois a gravadora queria algo que se enquadrasse no estilo musical do grunge. Cobain revelou que escreveu boa parte das músicas na noite anterior, e algumas no caminho para o estúdio. Para ele, as letras não eram o mais importante. O álbum acabou com um tom negativo e sombrio, e foi bem aceito pela crítica especializada. As gravações foram financiadas por Jason Everman, que apareceu nos créditos como guitarrista, apesar de não ter tocado nenhuma música. Além de Cobain no vocal e na guitarra, o álbum contou com Jason Everman, guitarra, Chris Novozelic, baixo, Chad Shani, bateria, e Dali Crover, bateria. Em apenas três músicas. A foto da capa foi tirada pela ex-namorada de Cobain, Tracy Marander. Inicialmente, o álbum seria chamado Tumênio Mans. Seu nome mudou após Cobain ver um cartaz de prevenção da AIDS que informava que os viciados em heroína deveriam branquear as suas agulhas antes de usá-las. O slogan era Bleage Your Works.